E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, agora eu quero bater um papo reto com você que está aí do outro lado. Presta atenção, nada de terminar o ano de 2018, um gordinho, um rechoxudinho, vamos embora terminar com saúde, organizando a comida e emagrecendo. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui seu estômago ou coloca um balão bariátrico, um balão gástrico dentro dele, uma bolsa que tome espaço do seu estômago e diminui o espaço para a comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira sua fome, eu vou mostrar para você. Esse aqui é o Baricaps, esse aqui é o complexo de fibras que tem dentro das cápsulas. E aí, como é que ele fica quando ele é absorvido pela água? Fica assim, vou mostrar para você. Dentro do seu estômago fica uma espécie de gelatina, uma geleia que ocupa o espaço do seu estômago. E aí você come muito menos. E é muito fácil. Você vai tomar duas cápsulas, 30 minutos antes de cada refeição, com dois copos de água. E você, de forma natural, vai ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. E como a gente está falando de fibra, essa fibra vai ser absorvida pelo seu organismo, melhora o trato intestinal e ainda absorve a gordura. Olha que bom! Ligue para o número que está aí na sua tela, 0800-580-0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu Kit Baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Ligue e confira a super promoção válida para compras no cartão de crédito. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizante para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, tem um prato dosador e um livreto de acompanhamento. Com esse prato dosador, você vai aprender a equilibrar cada uma de suas refeições. E ligando agora, você pode adquirir o Baricaps a partir de R$ 49,90 mensais. Oi? O quê? É vero! É verdade! São R$ 49,90 mensais para as 20 primeiras pessoas que ligarem agora. Nutratop vai fazer um preço especial para pagamento no cartão de crédito. Corra! Kit Baricaps, 0800-580-0282. Você pode pagar no cartão de crédito. Olha que bom! Faz bem viver bem. Faz bem viver bem. E você que está aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade, continua ligado com a gente porque a gente chegou o momento de conversar sobre direitos do consumidor no nosso quadro. E agora, Consumidor! E hoje a gente vai lá para o bairro João Paulo conhecer o caso da dona Gelma. Ela comprou uma TV por... Ela contratou o serviço de TV por assinatura e é um serviço pré-pago. Mas comprou o gato por lebre porque quem vai contar mais essa história é o Vitor Gouveia que foi lá visitar a dona Gelma e traz para a gente essa história direitinho. Vitor, conta para mim essa história. Sabe aquelas pegadinhas que você pensa que só existe na TV? Pois é, a Gelma comprou um gato pensando que era lebre. E essa história vem lá do bairro João Paulo. Nós vamos conferir agora. Não sai daí! Era uma vez uma família que desejava ter uma TV a cabo em casa. Essa é a família Oliveira. Eles queriam assistir filmes, as crianças queriam ver desenho. Foi quando a Gelma, a dona da casa, viu uma promoção e comprou a tão sonhada TV a cabo. Então, Marcelo Azmar, esse sonho de ter a TV a cabo acabou virando um pesadelo, um grande pesadelo. E quem vai explicar essa história para a gente é a Gelma. Gelma, conta para a gente o que aconteceu nesse sonho de vocês de ter uma TV a cabo aqui na casa. É, se tornou um pesadelo, né? Porque eu vi no comercial na televisão a propaganda, só que para mim foi uma propaganda enganosa. Porque eu vi, fiz o pedido do aparelho, vieram realmente instalar. Só que durante um mês, foi normal, durante um período, outro mês, eu fui na lotérica para recarregar. A moça me falou que não era pré-pago. E era pré-pago que eu tinha pagado pelo mar pré-pago. E a moça disse que não era pré-pago. Aí eu tinha que ir na Sky, na central da Sky, conversar com eles para me negociar, para me entregar um aparelho de pré-pago. É, tem mais de um ano que eu estou nessa luta, vou lá e não consigo. Aí eu fico aqui, ó, sem minha televisão, funcionando, pagando e tá, realmente ainda tá vindo conta. Tá vindo conta no valor alto que eu não tô usando, tá custando, tá vencendo hoje, que eu não tô usando isso. Tá aqui para vocês verem como eu não tô usando. E aí, como é que vai ficar? Eu vou ficar no prejuízo. É isso. Então, tu comprou uma TV pré-paga, uma TV pago pré-paga. Não, teve um mês utilizando, depois, a conta continuou vindo normal como fosse uma TV normal, daquelas de pós-pago. Isso, foi. Tá aí, eu não tô usando, mas a conta tem. E é valor alto. Toda vez eu fazia isso, eu pedia Sky, normal, instalava. Num mês era um valor, no outro, era outro valor, mais alto ainda. Eu não pago. Não ia pagar, porque eu não tenho condição de pagar. Eu fiz um negócio de uma pré-paga pra mim, que é por causa dos meus filhos. Você foi tentar entrar na justiça, tentar atrás da loja? Não, porque eles disseram que não ia fazer nada. Eu queria, mas não sei agora também, né, porra. E agora, doutor, o que que devemos fazer? Quero dizer que eu vi que você, que tava com controle na mão, o garotinho, não falou. E agora, doutor, volta a imagem que eu quero mostrar aqui. Volta a imagem que eu quero mostrar ele. Não disse agora, doutor. Todo mundo falou. Você vai ficar sem o canal de desenhos, só por causa disso. Vou logo avisando. Aqui o doutor já vai me deixar. Ele fica sem o canal de desenho? Não, não precisa responder, não, doutor. Isso não tem nada a ver com essa minha bacharia, não. 11 horas e 11 minutos, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade. Eu tava assistindo aqui o material, o doutor Jaime disse, o nome dela já deve estar negativado, porque ela tá sendo cobrada o serviço todo mês e ela não pagou ainda, né? Então ela deve estar com o nome negativado no SPC Serasa, doutor Jaime. Bom dia pro senhor. Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amigo consumidor, minha minha consumidora. É um caso muito comum. A gente viu que ela sequer pegou o contrato. Um recibo, né? Um recibo. É um riqueiro, aquele recibo que você compra num mercadinho. Ou seja, ela não sabe o que ela contratou, não sabe nada. Isso é propaganda enganosa, ela foi induzida em erro. Tá lá no artigo 66 do Código de Defesa do Consumidor. E também no artigo 37, o Código de Consumidor fala que é vedado, é proibido. A partir do momento que induzem o consumidor em erro, não diz a parcela, a quantidade, o valor. Tá totalmente errado. O que ela tem que fazer aí, Márcia? Ela tem que cancelar urgentemente. Como ela já tentou fazer isso administrativamente, ela tem que entrar com uma ação judicial. Pra quê? Pra cancelar essa dívida. Provavelmente o nome dela já está no SPC ou no Serasa, porque ela está sendo cobrada por um serviço que ela não contratou. E ela nem tá usando. Não tá. É pior se ela estivesse assistindo a TV, mas ela disse que nem pega a TV. Não tá usando. Então, ela tem que entrar com uma ação urgente para acabar com essa cobrança, tirar o nome dela do Serasa e recidir esse contrato. Aí, pra poder subsidiar essa ação, além do recípro que ela leva, ela precisa ir até o SPC ou Serasa pegar uma certidão positiva. Você vai solicitar lá, vai ter um custo, porque tem um custo, né, doutor Jaime? Ou não, a pessoa pega essa certidão positiva, ou não precisa. É baixinho, 4 reais, 5 reais. Que pode ser ressarcido pela empresa. Importante também que na hora que você for fazer a reclamação, solicita que a empresa devolva esse dinheiro que você gastou, por ela ter indevidamente, tá fazendo uma cobrança que não é devida. E aí, nesse caso, então, ela vai com essa documentação toda e procura o PROCON. PROCON, advogado, vai na associação, tem que entrar com essa ação. Então, o nome dela com certeza tá negativado, porque ela não pagou e a dívida tá grande no nome dela, porque é um ano que ela não tá pagando. E são 239 reais por mês. A gente viu lá que tem, inclusive, uma conta agora atual do dia 3 de outubro. 3 de outubro de 2018. Então, a gente viu aí que o Vitor fez recentemente. Então, precisa procurar urgentemente os seus direitos, porque esse valor vai ser cancelado. você vai reaver o seu dano moral, vai poder ver o seu dano moral, vai ter cancelado também a inscrição do SPC e do Serasa. Esse é o procedimento. Exatamente. A partir do momento que ela tá sendo cobrada por um contrato que ela não fez, já tá induzindo de erro, é propaganda enganosa. Tá lá no artigo 37, parágrafo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Que essa aí é uma propaganda enganosa por omissão. Omitiram as informações necessárias pra ela ficar esclarecida no que ela tava contratando. Agora, vamos lá que o doutor Jaime trouxe mais uma dica de consumo pra você que tá aí do outro lado, pra você ficar ligado nos seus direitos. A gente vai falar sobre o pagamento de passagem pra ônibus intermunicipal, é isso? Isso. Como é que funciona? Eu vou lá na rodoviária e eu quero ir pra Rio Preto da Evo. Eu coloquei um post aí, eu não sei se... Cadê o post? Cadê o post? Cadê, Vanessa, o post? Bora, cadê o post? Se não trouxer o post, vai ter que mostrar de novo um menininho dizendo, não falando lá, o I agora é consumidor. Eu vou querer ver o menino lá, ele vai ganhar o cano dele de desenho. Vai falando até o post... Apareceu, poxa, apareceu a Margarida. Vamos lá, tá ali, ó. Viaje quando puder. Comprou um bilhete de ônibus para outra cidade, estado ou país. O senhor tá falando de passagem como um todo, qualquer passagem, só bilhete de ônibus. De ônibus. Ah, tá. Porque o Brasil tem. Qual que é pra ir pra Venezuela? Pra Paraguai, Uruguai. E aí, saiba que ele tem validade de um ano a partir da compra e que datas e horários podem ser remarcados. Eu preciso justificar? Tem prazo? Como é que funciona? Tem. É um ano. Tá lá na lei 11.975 de 2009. Ele tem um ano para remarcar a data que ele quiser. Eu não preciso ter acontecido um problema? Não tenho o que justificar? Ah, eu não pude ir pro problema de saúde ou porque eu tava cansado ou não acordei e perdi o horário, independente do motivo, eu tenho um ano pra usar? Tenho um ano. Basta informar a empresa que não vai viajar naquele dia e ter um ano pra utilizar essa passagem. Ok. Tá aí você que tem do outro lado e que se a empresa não concordar, a gente reclama onde? Entra com a ação judicial, inclusive pede dano moral. Porque cabe ainda dano moral e no judiciário especial é até 40 salários com advogado e até 20 sem advogado. Tem mais algum outro post? Por enquanto, só esse. Você tá doido pra ir embora, que eu tô sabendo, viu? Tá calor, né? Tá bom. 11 horas e 16 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade, mais uma sessão de dicas aqui pra você que é consumidor, não ver os seus direitos sendo excluídos da sua vida aí e principalmente você que daí do outro lado acompanha o programa da comunidade, vai poder acompanhar o Agora Consumidor, Agora de Terceira e Quinta. É isso, doutor Jaime? É, agora vai... Não acreditou. Dois dias na semana, Terceira e Quinta. Mande aí suas perguntas, as suas dúvidas, que nós te haremos as suas dúvidas. Lembrando que você que tem do outro lado pode também fazer suas reclamações pelos nossos telefones que você tá acompanhando aí e também pelas nossas redes sociais. Então, curte nossa página no Facebook e se inscreve lá no nosso canal no YouTube, clica nas notificações pra ver nosso conteúdo, inclusive rever todas essas dicas que o doutor Jaime Benchaia tá dando aqui no nosso E Agora Consumidor, que a partir da semana que vem é terça e quinta. Obrigada, doutor Jaime. Obrigado, Márcia. Obrigado, meu amigo. Até terça. 11 horas e 17 minutos, agora quem vem aqui na nossa tela dar aquela dica é o Valdir do Ipermeno. Fala, Valdir. Opa, deixa comigo que eu falo sim de saúde. E agora eu quero mostrar pra você como estava o seu Marcelino quando ele chegou na loja do Ipermeno. Ó, tava toda assim, ó, com as mãos tremendo. É a circulação que não estava boa. Veja ele falando agora como ele chegou na loja do Ipermeno. A minha mão vivia assim, ó. As minhas mãos. Depois de eu comprar, tá tomando isso, você pode ver, ó. É bom. É bom mesmo. E agora eu quero que você veja o seu Raimundo. Eu gosto de mostrar o seu Raimundo porque ele diz, é, eu andava já meio devagar. Agora eu ando ligeiro. Veja o seu Raimundo falando. Eu já andava devagar na rua e agora não, depressa. Ando ligeiro. Compre agora o seu Ipermeno. Atenção, último dia da promoção, dois frascos por cem reais. Então, não deixe pra amanhã. Vá pro telefone, faça o seu pedido, receba o seu Ipermeno em casa. Compre agora o seu Ipermeno na promoção. Ainda hoje tem dois frascos por cem reais. Ligue agora. Nove, nove, quatro, zero, 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 cinco, oito. Nove, nove, quatro, zero, 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 cinco, oito. Ligue agora e compre dois Ipermeno por cem reais. É o último dia. Eita, Valdir, tá ouvindo, hein, Bruno? Tá ouvindo que é o último dia. Viu, Carlinhos? Viu, Carlinhos? Tá ouvindo o pessoal aí? Viu da técnica? Viu, Chicão? Último dia, hein? Vai perder a promoção do Ipermeno. Onze horas e dezenove minutos. Você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade. Diz pra mim, diretor, o que você quer que eu faça agora? Que eu vou chamar o quê? O intervalo? Vou chamar o executado? Ah, o Tadeu. O Tadeu tá lá em Parintins. Vai trazer os destaques pra gente lá da ilha. Inclusive, trazendo informações sobre o índice, sobre informações eleitorais. Já que Parintins é um dos melhores colégios eleitorais do nosso estado. E ele que tá crescendo lá os índices de denúncia de compra de votos em Parintins. E a juíza da quarta zona eleitoral tá tomando providências aí com relação a isso, porque ela tem recebido essas denúncias. O Tadeu de Souza traz pra gente os destaques. lá da ilha de Parintins, direto do estúdio, agora em Parintins. Tadeu. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Márcia, eu vou mostrar pra você aqui um local. Coloque na tela, diretor. Olha, isso aqui que parece um curral. Isso aqui é o quartel da polícia militar em Parintins. Márcia, os policiais trabalham nesta garagem. Isso aqui é uma garagem. O quartel novo, anunciado em março deste ano, que seria construído, inaugurado em tempo recorde, um quartel moderno, parará, 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 não aconteceu. E a polícia militar continua trabalhando de forma em instalações precárias. Na tela do Agora. A polícia militar em Parintins não tem quartel. O prédio, que durante muitos anos abrigou a corporação, foi derrubado. Em março deste ano, o ex-secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, anunciou em coletiva de imprensa o início da construção do novo quartel. Porém, as obras não iniciaram. E os policiais continuam trabalhando em instalações precárias. O centro de operações, por exemplo, está funcionando nas dependências de uma garagem. E as demais instalações ocuparam as salas do projeto Pelotão Mirim. Márcia, esta é a realidade. Parintins, em Parintins, a polícia militar não tem quartel. O quartel, prometido em março, numa coletiva de imprensa, não foi feito. E nem vai ser feito. Já está terminando o ano, não tem. É assim que os policiais militares que prestam relevante serviço aqui em Parintins são tratados pelo governo atual. E agora vamos falar de eleição. A juíza Larissa Roriz confirmou, hoje pela manhã, que estão crescendo os índices de denúncias de compra de voto aqui em Parintins. Na tela do agora. A juíza da quarta zona eleitoral, Larissa Roriz, confirmou que recebeu, na manhã de hoje, mais uma denúncia de compra de votos em Parintins, por cabos eleitorais dos candidatos ao governo do Estado e a cargos eletivos. A magistrada disse que as denúncias já estão sendo investigadas pela Polícia Federal. Nós estamos recebendo diariamente denúncias e, dessa vez, mais concretas, a respeito de possível cometimento de ilícitos, inclusive envolvendo crimes eleitorais. E, junto à nossa equipe, com a Polícia Federal e o Ministério Público, nós temos averiguado, hoje, inclusive, uma situação de possível compra de votos, mas que eu não posso relatar por menorizada, até porque é sigilosa. Eram esses os nossos destaques de Parintins, Tadeu de Souza, para o programa agora. Obrigada, Tadeu de Souza. Compra de voto é crime eleitoral. Cuidado que dá cassação. A gente já teve uma experiência dessa aqui no nosso Estado. Então, tem que ter muito cuidado com isso. São 11 horas e 22 minutos. Você que tem do outro lado, a gente vai para um rápido intervalo. Volta já já. Não sai daí, não. Daqui a pouco a gente está de volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri